Então pessoal, no vídeo de hoje eu vou fazer um review de uma parafusadeira e furadeira de 12 volts da CR Ferramentas. Esse seria o modelo QFC 101225N de 12 volts, ela é bivolt, tem um ano de garantia. Essa parafusadeira foi uma doação que a CR Ferramentas fez para o canal Oficina de Curiosos. Vamos abrir a caixa para ver exatamente a máquina como é e o que acompanha na embalagem. Ela vem com manual de instruções em português, ela vem com esse extensor aqui que eu vou mostrar para vocês como usar ele, em que situação usar ele, vem com um bit fenda e phillips, vem com uma broca para madeira e uma broca para ferro, que você também pode usar para madeira, essa aqui não pode usar para ferro, é só para madeira mesmo, esse é um carregador bivolt, que a gente está dizendo que ele é bivolt, vem com uma bateria e a parafusadeira, é claro. É uma parafusadeira muito bonita, encorpada, eu gostei dela, não usei ainda, vou usar agora, para a gente, vou testar para a gente ver, está aqui, CR, CR Ferramentas, tem algumas instruções aqui, aliás, instruções não, informações sobre a máquina, tem uns leds aqui, tipo para indicar a carga da bateria, provavelmente aqui está bem carregada, pelo que está mostrando aqui está carregada, e vem com essa led na frente também para clarear o serviço que você vai fazer. dependendo da iluminação, as vezes o local está meio escuro, é só você, aliás, não tem como desligar a lâmpada, assim que você aperta o gatilho, ela já acende, está bem forte, ela é de torque, ela vai de 1, aqui ó, o indicador vai de 1 até 19, e para a furadeira, tem aqui a indicação da furadeira, aliás, tem a indicação da broca, eu vou usar ela aqui para a gente ver, eu vou fazer uma caixinha de MDF, só para parafusar mesmo, e a gente testar ela, eu vou usar essa broca aqui, que eu tenho, ela é uma broca para ferro, mas com certeza fura madeira, então eu vou usar ela para furar o buraco nas tábuas ali, nos MDF, para colocar os parafusos, porque para quem não sabe, MDF sempre tem que ser furado antes para parafusar, senão ele lasca, se eu colocar um parafuso aqui, aliás, se eu enfiar um parafuso aqui sem furar, ele vai, tranquilo, aqui, qualquer lugar aqui, mas se eu colocar um parafuso sem furar aqui, ele lasca o MDF, ele racha o local aqui, então sempre tem que furar, se quiser fazer um serviço legal, sempre você vai ter que furar o MDF para colocar o parafuso, você tem que furar com uma broca mais fina do que o parafuso, o parafuso tem que ser um pouquinho mais grosso do que a broca, porque a hora que você colocar ele, ele vai fazer a rosca no buraco, aí ele fica firme e não lasca o MDF, esse modelo aqui, eu acho que todos já sabem que não tem chave de mandril, aí você aperta na mão mesmo, é só colocar a broca e apertar, girar aqui ó, segura nessa parte aqui e aperta essa, essa é a chave de mandril, é a sua mão, o reverso, o reverso, o reverso, as estaúbal aqui tem esses MDFs aqui, todas essas quatro partes aqui tem a mesma medida, é só para fazer uma caixa qualquer só para testar, então eu não vou usar medidas vou fazer mais no olho mesmo não vou usar medidas para furos estou fazendo besteira aqui aliás não estou fazendo besteira está marcado aqui que é para furar é o sistema furadeira a 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 e agora a gente tem que usar o torque e eu vou começar com um e vamos ver o que que acontece a 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 aqui já acionou o torque a a ela não vai mais aqui e até e eu mudar que o toque eu vou colocar 5 5 também não dá porque o parafuso ele é grosso para ser 5 então eu vou colocar 11 11 também não dá para ir até o final vamos ver 15 15 ele acionou o torque também vamos ver 19 já o 19 vai tranquilo então vamos colocar esse aqui já com 19 com torque 19 torque 19 perfeito legal então o torque você tem que usar de acordo com o parafuso se fosse um parafuso bem fino mais fino do que esse com certeza você poderia usar menos torque então esse aqui é um parafuso mais encorpado vamos fazer essa caixinha aqui para a gente usar outra função dela e aí ae essa broca está um pouco cega lembrando que não é a broca que veio com a máquina não essa broca aqui ela é minha eu já tinha ela e a broca quando está afiada ela não dá esse barulho eu não vou furar todas porque como eu não estou tirando medida da furação então eu não vou conseguir acertar todos sem fazer as medidas foi igual manteiga ok 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 Vamos lá. 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 Tá difícil. Vamos lá. 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 colocar no torque 19 você pode ver aqui que ele já está girando aqui agora vamos apontar esse parafuso aqui e ver o que dá eu espero que funcione deixar sair um pouco da ponta ali os dois bom nesse caso aqui precisaria que alguém segurasse aqui mas eu estou sozinho no momento então vamos ver aqui o que que dá está apontado dá um jeito aqui sozinho realmente está funcionando é meio sem jeito né é meio sem jeito nesse caso aqui porque a peça é pequena vamos ver a outra essa peça funciona só que aí eu acho que o parafuso ele está muito apertado né conseguindo apertar só que ele ainda ficou um pouco para fora quer dizer na verdade só ficou só a cabeça se tivesse feito o encaixe para ela entrar porque essa parte é onde tem que fazer mais força que tem que amassar a peça mas no contrário aqui ficou bom aqui ficou bom só fazer o encaixe ali ele consegue colocar o parafuso lá dentro então essa peça funciona então essa peça funciona é desse jeito ela funciona nessa situação se você conseguir precisar fazer algo nesse nesse sentido aí ela funciona então é para isso que funciona essa extensão aqui no mais é isso mesmo máquina boa gostei quem quiser adquirir é só procurar aí entrar no www.brasilcr.com.br e comprar a maquininha aí ó muito boa gostei pra caramba e aqui ó